No capítulo anterior. O que foi? Ai, Lucrecia, eu não quero perder meu filho, eu não quero. A ajuda vem de onde menos se espera. Então não podemos levá-la pra casa da família dela? Eu não recomendaria. Eu não posso ficar aqui. Eu não acho que queira perder o seu filho, não é? Porque o interesse por trás é maior. Está muito claro que se esse bebê morrer, o seu namorado vai correr pro lado da Lucrecia. Amanhã, 5h20 da tarde. Últimas semanas de Meu Pecado. Até a próxima.